Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Ryuki. E hoje eu trago vocês Bargamon e Dacris. Bargamon chegaram ao KDM. Então, bora começar. Antes de começar, deixa aquela bica no like aí. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Você já sabe, quer comprar craws com os melhores peços? É na Rei dos Cões, o link tá na descrição. Ah, Ryuki, eu não sei botar, eu não sei se vale a pena. Ao lado do link tem um vídeo meu explicando tudo isso pra vocês, então corre lá e bote já seus craws. Ryuki, eu não sei fazer Tera no DMO, não sei fazer nada, tô perdido, não tô conseguindo fazer Tera. Já sabe, projeto teu, o link tá na descrição, é o primeiro link. Clica lá, tá com 30% de desconto, tem mais de 6 horas de conteúdo lá, ensinando você, iniciante mid-game e end-game, a fazer Tera das melhores formas possíveis. Galera, é o seguinte, acabou de chegar aqui no KDM, o Darkness Bargamon e o Bargamon finalmente. Bargamon, vocês já sabem, tá aqui ó, o amigo tá com ele nesse exato momento aqui mostrando pra vocês. Finalmente já dá pra pegar ele ó, cadê? Volta aqui. Finalmente já tá dando pra pegar ele, então tá aí ó, Bargamon, é esse bichinho aqui, tá bonitinho até. E a parte interessante é, antes só dava pra pegar ele com campanha de crawl. Ryuki, como assim? Na semana passada e atualmente no LADMO, na atualização de hoje, inclusive, você tinha que gastar 1000 crowns, isso aí, gastar 1000 crowns, e você ganhava o item dele, que é Xerak Terbald. As pessoas pensaram, bom, só vai dar pra pegar com a campanha de crawl. Não. Então, nessa atualização aqui no KDMO, chegou também um pacote que dá pra você comprar pra obter ele. Esse pacote custa 350 crowns, custa 13,49 no caso, né, convertendo. E aí você ganha o item dele, devolução, e ganha o egg dele, 4, 5 ou 5, 5, por 350 crowns. Então, quem é free to play também vai conseguir pegar, até porque é só farmar os teras suficientes pra poder pegar. Se for converter lá no LADMO, vai custar a partir de 240T este item. É, é um preçozinho ok pra um Digimon, né? Esse pacote vai custar 240T se você for comprar de algum player, rapaziada. Agora, uma tamer nova aqui, ó, não tinha visto essa tamer, muito bonita. E, obviamente, o Darkness Bar Grant, já vou falar do status dele aqui, mas você já sabe, né? Como é que pega esse bichão, Ryuk? Ha, 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 ha. Ah, moleque, dá um close no Anderson de Oclean. Dá um close no Dudu de Oclean. Ó, adivinha, adivinha. É, enfim, tá aí mesmo. Gatchazão, tá, de cria. Gatcha, full virus, tá, tem Lucestin e o Darkness Bar Grant, bem interessante, achei bem legal isso. Dois jimões bem daoras, então, ó. Mech, né? Já sabe, ó, 140 tiros aí pra você garantir o CB. Esse gato aqui tá bem interessante, tá? Com um cestinho em ele. Eu achei bem bom esse gato aqui, não está ruim. Bom, agora nós vamos pro status dele. Já tá aparecendo aí pra vocês os status dessa brincadeira, dessa grande bomba. E, bom, vocês já perceberam o quê? Olha que interessante. Primeira coisa, ó de mão, Diogras, a galera, é Diogras do Dark Knight Mon com o Bargamon. Se vocês estão vendo aí, ele tem 17.900 de HP. Vou estar mostrando aí pra vocês que esse é o maior HP do jogo, tá? É isso mesmo, Ryuk? Como assim? É o maior HP do jogo? Isso. Por exemplo, o Satomode Shin tem 16.120 de base. Ele tem 17.900, cara, assim, o bichão tá OP. E, além disso, o ataque dele não é muito alto. O Lucy Shin, por exemplo, tem 5.727 de ataque. Porém, cara, o F3 temos o AOA vírus. Se a gente tinha um OX vírus, que já era o não sei se tinha, agora nós temos o AOA vírus. Porque o F3 dele tem 177.586 de dano. Pra quem não sabe, é título de curiosidade, o F3 do AOA, também, na base, tem 158.357 de dano. Traduzindo, ele tem 20 mil, 19 mil, vai. 19 mil a mais de dano. Ele tem potencial pra chegar aí nos 500 mil no 25, tá? O padre no 25. Talvez chegue no 25, tá, galera? Porque o do AOA já chega em 400 mil, o dele possivelmente chegue aos 500 mil de dano. Agora, quanto que tá o cooldown, não sei, não faço ideia, não vi nenhum review dele ainda, então não dá pra eu confirmar pra vocês como é que tá o cooldown desta grande bomba. Eu, sinceramente, fiquei um pouco triste, porque eu pensei que eles iam mudar a forma de adquirir o Darksburgramon, porque eles tão lançando o Triple S, mais como se fosse água, ultimamente, né? Então, eu pensei que ele fosse ser adquirível de outra forma, sei lá. Alguma forma diferente. Qual forma seria, eu não sei, mas eu acho que seria de uma forma diferente, mas tudo bem, né? Pros coreanos e pros norte-americanos é barato esses jimões, então eles vão acabar pegando, mas algo me diz que esse Darksburgramon não vai ser muito comprado. Que nem, por exemplo, foi o Agumon Kizuna, tá? Eu acho que ele não vai ser tão comprado quanto o Agumon Kizuna. As animações de ataque deles estão muito boas, tá? Tá com designer bonito, como vocês estão vendo aí agora, tá passando pra vocês jeito de bater. O F2, o F3, o F1, tá um desmão bonito. Pra quem pegar, cara, vai ser um investimento do caramba, porque ele é bonito. Agora é aquilo, né? Não sei se tá com USB nas coisas, provavelmente, bom, a gente já sabe o modelo de comércio aqui, né? Nosso querido jogo. Provavelmente vai estar sim com USB nas três skills, ou pelo menos no F3 ou no F2, ou no F3 ou no F1, porque esse F3 aí é muito forte e acredito eu que tenha mais de um minuto de cooldown, certamente, tá? Pelo dano que sair dá, tem mais que um minuto de cooldown fácil. Beleza? Bom, o bichão chegou, não foi da forma que eu imaginei que ele chegaria no jogo. Eu, sinceramente, achava, como eu disse, que viria de outra forma pra poder obtê-lo, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eles fazem o que eles quiserem. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Deixa aquele like aí pra fortalecer. É nóis. Falou, valeu e até... Até mais.